Quem é Najinarras, o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ler e Empreender. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco da história do mega especulador financeiro e o homem que quebrou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Najinarras. Fique aí e não perca! Já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder as novidades. Um pouco sobre a Bolsa de Valores brasileira. A história da Bolsa de Valores no Brasil começou no ano de 1817, menos de duas décadas após a abertura da Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, ou conhecida como NYSE. Naquela época as primeiras bolsas estavam localizadas nas capitais, Salvador e no Rio de Janeiro. A Bovespa, em São Paulo, só teve sua origem em 1967, depois da transferência da Bolsa Livre, criada em 1890, para o Palácio do Café, localizado na Grande São Paulo. Anos mais tarde, a Bolsa brasileira passou por uma verdadeira reforma no início dos anos 2000. Nessa grande virada do milênio, havia nove bolsas no país, das 27 que existiam em 1966, controladas por todos os estados da federação. Depois, ainda houve outra série de fusões. A Bolsa de Valores brasileira se tornou a B3 em 2017, como todos conhecemos atualmente. Um pouco antes da Bolsa do Rio de Janeiro se fundir com a Bolsa de São Paulo, encontra-se o empresário libanês Naj Naras, que muitos consideram como o grande responsável pela queda do BVRJ, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Quem é Naj Naras? Naj Robert Naras nasceu no Líbano em 1947. O empresário veio ao Brasil em 1969, junto a uma fortuna de 2 milhões de dólares, aproximadamente 50 milhões de dólares em valores atualizados, que foi deixada pela sua família. Mas antes mesmo de pisar em solo brasileiro, Naras era conhecido por ser envolvido com os irmãos Hunt, conhecidos por controlar um grande monopólio comercial de prata nos Estados Unidos. Naras servia como intermediário entre os Hunt e a família real saudita. O início dos investimentos de Naras no Brasil iniciou-se na Bolsa do Rio de Janeiro, também conhecida como BVRJ, no ano de 1980. Mas antes disso, o empresário montou um conglomerado em solo brasileiro, contando com empresas, bancos, uma fazenda de criação de coelhos e seguradoras. Durante essa época, Naras criou forte interesse nos papéis da Vale e da Petrobras na Bolsa do Rio de Janeiro, detendo 12% e 7% das ações das estatais. O investidor ainda fez complexas operações no mercado financeiro, multiplicando sua fortuna na Bolsa de Valores. Em 1988, Naras comprava um certo número de opções D mais 5, com vencimento para daqui cinco dias na Petrobras, quando elas estavam em baixa. Por se tratar de um mercado pouco líquido, pequeno, restrito e com pouca regularização, ele conseguia comprar ações da companhia por meio de outras empresas em seu nome, facilmente alavancando o valor por ação. Em um dado momento, Naras conseguiu lucros de 400% investindo somente na Petrobras. Consequentemente, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro chegou a subir 2.500% em 1988. Para melhorar ainda mais sua situação, outros investidores começam a comprar ações da mesma companhia, acompanhando os movimentos de Naras e impulsionando ainda mais os valores. Naras fazia empréstimos milionários com bancos para realizar tais operações, que foram possíveis por conta do nível de confiança do empresário e com o uso de laranjas e corretoras. Mas é bom que você saiba que as operações eram ilegais e influenciavam diretamente o mercado. Vale dizer que a alavancagem de valores de ações na Bolsa consumiria uma quantidade gigantesca de dinheiro nos dias de hoje, pois naquela época a BVRJ era muito menor que a B3 hoje em dia. Fim da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro Como eu disse anteriormente, essas operações feitas por Naras eram ilegais e estavam na mira de reguladores há bastante tempo. Mesmo que até o momento a BVRJ não tivesse quebrado, as operações continuavam sendo de alto risco. Com o passar do tempo, o nível de desconfiança no empresário aumentou cada vez mais. A BVRJ era pequena e todos conheciam Naras, então era algo impossível de ignorar. Sabendo o que estava acontecendo, dirigentes da Bovespa conversaram com os bancos e convenceram-os a deixar de fornecer empréstimos a Naras, algo necessário para que o empresário conseguisse manter seus lucros altos. Como consequência, temos os acontecimentos do dia 9 de junho de 1989, quando os cheques do libanês ficaram sem fundo. Muitos cheques, no caso. Além disso, houve uma grande cobertura jornalística, que rendeu uma reportagem no Jornal Nacional naquela época, o que causou um verdadeiro pânico na BVRJ. Diversos investidores passaram a vender suas ações ao mesmo tempo. Uma consequência óbvia disso foi que as bolsas começaram a cair em um ritmo muito acelerado. A queda geral da BVRJ ainda foi adiada em um dia, pois a Comissão de Valores Mobiliários conseguiu intervir, interrompendo as operações a fim de tentar frear a queda brusca das ações. Mesmo com as tentativas, o destino da bolsa foi selado. A partir dos anos 2000, as negociações de ações foram transferidas para a Bolsa de Valores de São Paulo. A quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro poderia ter sido uma catástrofe total para o Brasil, mas só não foi, pois a Bolsa de Valores só representava 5% do PIB naquela época. Segundo Narras, a crise das bolsas de 1989 ocorreu pela mudança nas regras de negociações de ações pelo presidente da bolsa, efetuada sob influência de considerações de moralidade e transparência do mercado acionário. Essa opinião foi compartilhada na época por vários economistas de peso, como Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e outros que testemunharam a favor do empresário. Depois de poucas semanas, a bolsa voltou aos níveis anteriores à quebra, provando, segundo esses economistas, que tudo não passou de uma grande manipulação do mercado. Segundo a revista Isto é Dinheiro, Narras foi inocentado deste processo em 2004. Prisão de Najinarras Toda essa trágica história rendeu a Narras um ano de prisão domiciliar e alguns outros processos. Mas não acaba por aí. Anos depois, a Polícia Federal prendeu o empresário, por ordem decretada pelo juiz federal Fausto de Santis, por crimes financeiros e lavagem de dinheiro, no dia 8 de julho de 2008, em uma operação denominada Satyagraha. Essa palavra significa resistência pacífica e silêncio. Tal operação visava desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. Na Operação Satyagraha, executada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e em Brasília, foram presos, além do Narras, diversas outras pessoas. De acordo com a Polícia Federal, essas prisões são resultado de investigações iniciadas há cerca de 4 anos. E a Operação Satyagraha é um desdobramento das investigações do escândalo do Mensalão. O procurador da República, Rodrigo de Grandes, esclareceu que Daniel Dantas e Nagy Narras comandavam duas organizações distintas, onde as duas eram voltadas a crimes no mercado financeiro. Todos os que foram presos no Rio de Janeiro foram transferidos para São Paulo. Algumas gravações telefônicas realizadas pela Polícia Federal flagraram Narras orientando seu operador de bolsa a comprar ações da Petrobras uma semana antes do anúncio da descoberta do megacambo carioca, mesmo com os papéis em queda. O delegado do caso intuiu que esta sugestão de compras seria baseada em informação privilegiada, mesmo não havendo outras provas mais concretas. A mesma intuição foi usada como base para outra acusação, também sem provas, a de informação privilegiada sobre a taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Esta última foi amplamente rebatida e tida como impossível por renomados economistas. O uso de informações privilegiadas configura crime, previsto no artigo 27-D da Lei nº 6.385, de 1976, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão e multa de até 3 vezes a vantagem-lucro obtida com o dado que foi fornecido. Narras ainda entrou com processo contra a B3, exigindo danos materiais e acusando o presidente da Bovespa de golpe às suas fortunas, que na época era Eduardo Rocha de Azevedo. Em 2019, a Justiça dos Estados Unidos começou a investigar as contas do empresário no exterior. Segundo algumas suspeitas, ele teria recebido mais de 45 milhões de dólares em um esquema de propinas envolvendo a Telecom Itália. A suspeita é de que o investidor tenha atuado supostamente para corromper funcionários públicos no Brasil, a pedido da Telecom Itália. E você, acredita que Najinarras foi preso por justa causa ou todas essas acusações são infundadas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e o seu principal culpado, Najinarras. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!